Saudações investidores, Bitcoin agora é cotado a 37.135 dólares. Bitcoin que está bem volátil nas últimas 24 horas. Hoje mais cedo a gente chegou a testar quase os 39 mil, porém deixamos um stop loss hunt na região e tivemos uma queda significativa para testar a região de suporte dos 36 mil dólares. Agora o preço voltou para os 37 e está brigando nesse range extremamente importante e decisivo. Hoje meu principal objetivo no vídeo vai ser te mostrar esse range e essa briga e te passar a minha opinião, onde o Bitcoin precisa romper para retomar a alta e onde ele não pode perder para a gente ter problemas na nossa tendência. Além disso hoje, eu também quero te mostrar um pouco de como está funcionando toda a manipulação no mercado e porque sim, é possível a gente operar e ter as probabilidades a nosso lado quando a gente opera contra a maioria. Então vamos falar um pouco dos stop loss hunts. Eu quero te mostrar também um fenômeno incrível que está acontecendo nas liquidações no Bitcoin nas últimas semanas. Então, bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, eu vou começar aqui no Uma Hora da Binance Futures. Para te relembrar a tendência, eu também vou te reapresentar um indicador que eu utilizava muito no passado e eu voltei a utilizar. Ele é o indicador que eu criei, EMA Multi Time Frames. Além disso, hoje eu também quero fazer essa análise de sentimento. Ou seja, vamos atualizar a situação do preço aqui para vocês. E eu também quero te mostrar o que está acontecendo de tão incrível nas liquidações. Tem a ver, infelizmente, com a grande maioria do mercado, as sardinhas perdendo muito dinheiro. Lembro a vocês, antes de começar o vídeo, que são as últimas horas de carrinho aberto da terceira turma do projeto do Zero a Trader. Então, se você ainda tem alguma dúvida e quer aproveitar aí os 30% off dessa terceira turma, são as últimas horas, meia-noite, o carrinho fecha. Você pode vir aqui para ir para a página de compra e você também pode tirar todas as suas dúvidas pelo WhatsApp ou pelo Telegram. Vamos começar, então. Começo aqui no 1 Hora da Binance Filters e já compartilho a tela com vocês. Primeiramente, eu quero falar um pouquinho sobre esse novo indicador que eu plotei aqui no gráfico, que são essas quatro médias exponenciais. Esse indicador EMA Multi Time Frames, eu ploto ele no gráfico para poupar tempo. E por quê? Porque o EMA Multi Time Frames, como o nome diz, ele está me mostrando médias móveis exponenciais em diferentes tempos gráficos. Então, eu consigo configurar aqui a média exponencial que eu quiser, da média que eu quero. Por exemplo, vocês sabem que eu gosto muito da média de 72, porque ela capta bem pontos de Fibonacci, pontos de suporte e resistência. Então, quando eu coloco aqui o período da média de 72, eu consigo ver onde está essa média de 72 no tempo gráfico de 5 minutos, de 15 minutos, de 1 hora e no 4 horas. E o que isso é extremamente importante? É importante para eu saber onde estão os pontos de Fibonacci de cada um dos tempos gráficos. E não só isso, porque os pontos de Fibonacci vão te dar suportes e resistências. Mas também é extremamente importante para a gente entender a tendência de cada um desses tempos gráficos. Então, aqui nesse momento, pelas médias, eu entendo que a gente está em uma tendência de alta no 1 hora e no 4 horas, porém no 15 minutos e no 5 minutos, olha só, a gente está perdendo essa tendência de alta. Por que eu estou utilizando muito isso agora? Porque todos os dias, na Belo Trade, eu e outros traders seniors analisamos todo o mercado. Então, para eu analisar todas as moedas aqui, eu tenho que ter um tempo de ser mais eficiente. Então, quando eu clico em qualquer moeda, por exemplo, a ave que subiu demais, eu vejo que ela está em tendência de alta em basicamente todos os tempos gráficos, menos o que? menos o 5 minutos. Ela está em tendência de alta no 15, tendência de alta no 1 hora e tendência de alta no 4 horas. Deu para entender? Se não entendeu, vai lá no playlist em indicadores. Quero mostrar isso para vocês. Por quê? Porque o Bitcoin, ele claramente está num ponto decisivo agora. Essa briga dos 37 mil é muito importante, porque tem duas médias aqui. Então, se a gente consegue ultrapassar essa linha de tendência que eu vou traçar aqui para vocês, e a gente vai ter uma confluência de resistência ali, a gente vai ter o que a gente vai ter uma confluência de todos os tempos gráficos a favor da alta. O que você sempre quer para apostar num trade? Todas as tendências a seu favor. Então, lembra do rompimento dos 35 mil dólares? Olha só, todas as tendências a nosso favor. E está basicamente assim, inclusive com a média de 15 minutos aqui segurando o preço. Quando a média de 15 não segura, o preço para onde? Na de 1 hora. Se na de 1 hora não segurar, vai parar provavelmente aonde? Na de 4 horas. Então, não só mostra a tendência, mas como são pontos de suporte e resistência, beleza? Então, inclusive, se você quer conhecer os indicadores, é só pesquisar Belo Trade junto aqui que vai ter todos os indicadores que eu criei. Mas, vamos lá, continuando. Indo já aqui para o 15 minutos. Se eu for para o 15 minutos, as médias vão ficar iguais, não importa o tempo gráfico. Eu já plotei a média de NL2 nos tempos gráficos que eu quero. Então, olha só que interessante. O que eu acho que a gente precisa fazer aqui para retomar a alta e, quem sabe, ir lá nos 40 mil, romper os 40 mil? Aí a gente vai ver quando chegar lá. Mas é o preço conseguir romper e se manter acima dessa região dos 38 mil dólares, ok? Rompendo aqui, a gente tem tudo para ir buscar novas máximas, na minha opinião. Porque a gente estaria em tendência de alta em todos os tempos gráficos. E também estaria acima dessa região do VPVR, extremamente importante, ok? Então, o que eu vejo aqui no momento uma zona muito importante para o preço? Os 37.700. Até essa região que a gente está rompendo para baixo aqui, dos 37.500. É uma região aí que o preço vai ter dificuldade para passar, na minha opinião. Já que vai ser essa região de linha de tendência, vai ser essa região de VPVR. Então, tomem cuidado com essa região aqui que eu estou destacando em vermelho, tá bom? Se passar dela, confluência para alta, ok? Continuando então, caras. E indo para, basicamente, aqui falar dos suportes, né? Como eu disse para vocês, eu acredito que a região próxima aos 36.000 dólares era um suporte ontem. Se provou hoje, continua sendo um suporte, tá? Na verdade, nesse momento, eu estaria de olho para duas zonas importantes. A primeira aqui, próxima dos 36.800, tá? Onde, vocês podem ver aqui, a gente tem ainda bastante VPVR. Se perde aqui, a gente pode ter problemas. E a outra seria, basicamente, olha só, próximo justamente à região que a gente estava falando de suporte, que era próxima que essa região dos 36.200, né? Porque a gente tem, além da nossa média numa hora aqui, um fundo importante e um VPVRzinho aqui, tá? É onde, inclusive, acaba a nossa volume area, que é, basicamente, quando fica extremamente claro aqui, né? 70% das negociações foram feitas nessa região. Mas, então, vamos lá. Esses são os dois principais suportes, na minha opinião, no curto prazo. E as resistências, pra mim, é essa zona aqui que o preço pode retestar daqui a pouco, nos 37.400, acho que é um pouquinho mais conservador nessa região, até os 38.000 dólares, beleza? Então, temos um range de resistência e dois suportes aqui. Se o preço rompe os 38 pra cima, acredito em teste no topo, quem sabe os 40.000 dólares. Se o preço rompe pra baixo, essa região dos 36, acredito que a gente vá testar os 35. Por quê? Porque aí a gente tem um suporte um pouco maior ali no 4 horas. E é onde a nossa média aqui, de 72, no 4 horas, vai acabar confluindo, tá bom? Então, é uma região importante, sem dúvidas. E é uma região aqui que eu vou estar de olho, quem sabe, para um swing trade. Não só eu, como toda a equipe da Belo Trade, tá? De olho nessa região, pra quem sabe, comprar o Bitcoin e manter ele por algumas semanas, beleza? Quando que a gente vai ter problema? Se a gente perde, na minha opinião, esse ponto de controle que está próximo aos 33.500, tá? Se perde aqui, a gente já começa a olhar para o preço em tendência de baixa em todos os tempos gráficos, igual estava depois do nosso rompimento desse triânglão aqui, você lembra? Então, basicamente, esses são os pontos importantes no curto e longo prazo que eu enxergo, tá bom? Continuando aqui agora e falando um pouquinho sobre Stop Loss Hunt, análise de sentimento, e por que dá, sim, para a gente operar os movimentos do mercado? E como eu enxergo, nesse momento, sendo possível isso? Porque é comum, né? Muitas pessoas falarem que é impossível fazer trading, que é impossível fazer day trade. Isso sempre me deixa encucado, né? Porque é com o que eu e a equipe trabalhamos há muitos anos. E o principal argumento das pessoas que falam isso é que a grande maioria perde, portanto, é impossível, basicamente impossível, não vale a pena você fazer day trade ou fazer trade. Mas pensa comigo, cara, se é um fato que a grande maioria perde, e a análise de sentimento todos os dias eu mostro para você aqui esse fato, as sardinhas perdendo, as instituições manipulando o mercado, a única coisa que a gente precisa fazer para ganhar e para o nosso trade dar certo, é apostar contra a maioria do mercado. Se é notório, se todos falam, não, a grande maioria perde, então você não deve fazer. Então, ao invés de reclamar e se conformar, por que que, basicamente, você não vai lá e opera contra a maioria? É isso que a análise de sentimento tenta fazer, tá? E a análise de sentimento em confluência com a análise técnica é realmente uma baita... As duas análises juntas conseguem ter as probabilidades muito a nosso favor. Realmente, é uma estratégia. Quando a gente tem estratégias unindo as duas, são estratégias incríveis e com grande probabilidade de sucesso. Correto? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre Stop Loss Hunt e o que está acontecendo nas liquidações. Vocês estão cansados de saber o que é o Stop Loss Hunt, né? Stop Loss Hunt é quando o preço passa de um ponto importante, como, por exemplo, um topo, igual a gente tinha deixado aqui no topo em R$38.650. Fica um pouquinho acima e já volta direto. Isso, basicamente, é o Stop Loss Hunt. Por que que ele acontece? Ele acontece porque o nosso mercado é manipulado e porque as instituições estão em busca da liquidez das sardinhas. Então, quando eu falo que as instituições estão em busca da liquidez das sardinhas, elas estão em busca dos pontos onde as sardinhas cometem erros. E, normalmente, quando a gente rompe um topo importante, as sardinhas cometem erros. E são quatro principais. Vocês lembram? Primeiro, muitas sardinhas acabam comprando no rompimento do topo. Compram no rompimento do topo e falam agora o preço vai. Normalmente, ele não vai, porque é justamente porque elas compram no topo e dão liquidez para as instituições mandarem o mercado para o outro lado. Correto? Segundo e terceiro ponto, liquidações e stops. Liquidações e stops, eu ia falar aqui a do Open Interest, que vai ser o nosso próximo tema. As liquidações e os stops, normalmente, estão acima desses pontos importantes. Então, eu tenho certeza que muitas sardinhas colocaram o stop acima desse antigo topo. E, quando o preço passa lá, o que essas sardinhas, quando são estopadas ou liquidadas, fazem? Elas acabam comprando a mercado. Se elas estão em short, pega o stop e vai lá e compra a mercado. Se ela compra a mercado, ela dá liquidez para a instituição. Correto? E o último ponto é, basicamente, a entrada na retração. Muita gente acredita que não é um falso rompimento, que o preço está só retraindo para voltar e acaba entrando. E a gente sempre sabe, cara, quando tem um stop loss hunt, toma cuidado. A gente, inclusive, está criando e aperfeiçoando e operando diariamente uma estratégia ligada aos stop loss hunts para os clientes. Então, a gente tenta operar justamente o contrário. A gente tenta operar o que é o stop loss hunt a nosso favor. A gente tenta operar contra a grande maioria do mercado. E é assim que, na minha opinião, a gente consegue ter lucro e consegue ser consistente no criptomercado. Correto? Continuando aqui agora e falando um pouco da nossa análise de sentimento, eu quero mostrar para vocês algo bem impressionante que vem acontecendo nos últimos dias. Em relação à análise de sentimento em si, não mudou tanta coisa assim. O nosso long short ratio continua ali próximo de 1.8, o que não é muito ruim, mas também não é bullish. É algo um pouco neutral bearish, porque, querendo ou não, tem 1,8 longs para cada short no mercado. O nosso CVD continua subindo, mas a gente sabe que isso é algo natural num fomo. E, basicamente, não mudou muito a coisa do vídeo de ontem. A gente está, inclusive, aqui agora, tentando formar um novo range acima dos 37 mil. Repara que tem algumas instituições, tinha, né? Algumas instituições colocando ordens. Agora, nos 32 mil e 200, já não tem. Porém, quando a gente vai testar os 38, lá, a região de resistência, a gente já começa a ver algumas instituições acima. Então, é realmente essa briga, tá? Que a gente está vendo agora. Essa briga pelos 38 mil dólares vai ser uma briga bem interessante. As instituições estão tentando não deixar o preço passar daqui. Se passar, tem confluência para alta. Beleza? E vamos ficar de olho também como vai ser o reteste lá nos 37 mil e 400, 37 mil e 500 que eu falei com vocês. Porque se começam a aparecer muitas ordens de venda aqui, pode ser um sinal que o preço vai continuar a queda para ir testar suportes mais abaixo, tá? Então, estamos de olho nisso. Mas o que eu quero falar com vocês aqui hoje e que tem a ver com toda essa questão de operar contra a maioria do mercado tem a ver com as liquidações, tá? Porque eu quero mostrar para vocês a quantidade de liquidação que a gente teve lá no nosso Stop Loss Hunt próximo dos 39 mil dólares e a quantidade de liquidação que a gente tem depois que o preço começa a cair. A gente acha, muitas vezes, que um mercado em alta está todo mundo ganhando, mas não é assim que funciona, tá? Na verdade, para as instituições, pouco importa para onde o mercado vai. Elas simplesmente mandam o mercado para onde tem liquidez e elas ganham quando as sardinhas perdem. Então, repara que mesmo a gente rompendo o topo ali importante, indo quase nos 39 mil, a gente teve liquidações aqui, olha só, não tão grandes igual as liquidações que a gente teve quando o preço começa a cair. Então, por isso que eu falo com vocês, cara, é sempre bom você tentar comprar quando o preço está caindo e as pessoas estão perdendo.